Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo aqui da Outro Giro, vocês devem estar estranhando que está faltando o Rick aqui, infelizmente hoje a notícia não é das melhores, mas por enquanto está tudo sob controle né Cauê? É, não é das melhores, mas não é tão ruim, ou é tão ruim, sei lá, é difícil, mais ou menos, mais ou menos, então a gente está aqui para poder fazer a comunicação a vocês que infelizmente esse vírus aí, né, tipo assim, percorreu aqui perdendo autistínio, né, e o mais atingido foi o Rick. É, ele está afastado, está na casa dele, está em recuperação, já passou nos atores aí que ele tem problema de asma, bronquite, tudo que tem it ele tem lá, então, é tipo assim, a gente está aqui, é, o pessoal que estava no escritório está tudo afastado também, que é o que teve contato mais direto com ele, está tudo afastado, está tudo parado, só o pessoal da produção que não teve contato tão direto, a gente fez o exame, deu negativo, Então, a gente está continuando trabalhando para poder estar mantendo a produção, o pessoal do mercado livre que compra, né, e a gente está informando que o canal aí vai ficar, assim, um pouco sem vídeo, né, É, aí o Cauê vai tentar trazer alguns vídeos, assim, aleatório, quando der, não vai ser sempre, mas assim que o Rick estiver melhora lá, ele já vai estar de volta, né, Cauê? Já. Pessoal do escritório aqui também, é, deixa eu mostrar um pouco aqui como que está a produção, como que está aqui na oficina, a parte do escritório, você acompanha não é, Cauê? Aqui está tudo apagado, ó, sem os PC tudo parado, o pessoal está trabalhando, a maioria está em casa aí, trabalhando em casa, para poder sentar e manter a parte do mercado livre, vamos lá para a produção. Ah, tem a, queria falar também, a gente já, já vai estar inaugurando uma loja nova, né, Cauê? Já, está quase, já. Já chegou as rampas, a parte ali da máquina de montar pneu, tudo ali? Da hora, hein, mano? Afinal, vamos montar pneu, vem. Olha, é tudo zero. Tudo zero. Oficina zero. Toda semana zero, tudo zero. Essa, essa oficina vai ser, vai ser o quê? Vai ser... Vai ser, como se fosse um pit stop, né, pneu, óleo, transmissão e freio. Vai ser tudo serviço rápido, essa oficina que a gente está montando em outro bairro, né? Aí aqui, como é a sede, vai ficar a parte de preparação, parte de motor, vai ser tudo aqui. A parte de serviço rápido, vai fazer lá. Aqui é mais demorado, tipo, motor... Aqui vai ser o mais complexo, aí, como a gente já está por perto, a gente faz aqui. Aqui tem retica, tem tudo, já faz tudo aqui, né? Vamos lá para a produção agora, mostrar como que está o andamento. O pessoal não fica apavorado aqui, olha a moda do mic aí, ó. Essa aí tem o vidião lá, dando duas vezes e vai tralala. Ó, o pessoal está trabalhando aqui, ó. Produção está... Está milhão. Ó, aqui é o controle de qualidade, né, pneu? Aqui é a parte da tarde, tudo que é produzido é revisado para depois ser embalado, né? Então... Olha, daqui está bonito, hein? É, tudo assim, tudo no quadrão autogiro, autogiro assim, olha. Tudo diamantado, tudo top. Espera aí, deixa eu entender, então. Esse aqui é passado por vários processos. É. Aqui, no caso, é o último processo. Isso aqui, mesmo que todo mundo já revisou, todas as máquinas lá já fez o processo. Ali é a parte do... Antes de embalar no filme, ainda é revisado novamente para poder... Para ver se essa retífica está filé, né? E aqui, mano, é tudo. Se não tiver nada, se tiver alguma coisa de imperfeição, já é descartado. Descartado aqui, volta para o zero de novo. Rapaz, os caras estão ficando bons mesmo, hein, mano? Só produto de qualidade. Vamos lá para o... Mercado Livre. Esse aqui é a rapaziada da produção, ou da produção, do Mercado Livre. É aqui onde vai... É embalado e enviado para todo o Brasil. Nós estamos... Estamos em andamento ainda. A parte de Mercado Livre. Só o YouTube mesmo, que por enquanto vai dar uma pausada, né, Cauê? Bom, rapaziada, olha. Quando vocês receberem o kit aí, fala assim... Ah, mas só vem dois adesivos, só vem três adesivos. Cobra dele, ó. O Zé. O Zé. Um chaveiro, um adesivo, quem põe é o Zé. Na hora que faltar, vocês metem o oco nele. Demorou então, mano. Tá bom, rapaziada? Nós vamos ficando por aqui. A gente vai tentar trazer algum vídeo. Sei lá, dá uma ideia aí. Vai tentar fazer um conteúdoinho só para não ficar sem, né? Mas aí quem quiser também mandar uma mensagem para o Rick lá no Instagram. Vai estar online lá. Vai estar escondendo lá, como agora ele vai ter um pouquinho mais de tempo lá. Quem quiser interagir um pouco mais com ele, agora pode encher o saco dele lá. Enche o saco lá. Faz story e marca ele lá. Demorou, galera? Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado, hein? Atomic particles traveling near the speed of light. I do decay.